Venho Temporal Vem o dia mal Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar pros montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também dono dos céus Lugar seguro Agora eu vou te ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL